Olá, tudo bem? Como é que você está simpático? Agora chegou o momento que nós dois, você e eu, nós vamos continuar melhorando o nosso inglês, mas agora na fase dedutiva. Nós vamos aprender o porquê que a gente falava algumas coisas de determinada forma e você vai começar a se desafiar e a melhorar a sua gramática agora. Faz o seguinte, já está no seu modo aula, então vem, só vem e confia que vai dar certo. Bom, hoje eu quero bater um papo com você, começar a conversar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala em português mesmo, a gente usa bastante, em inglês da mesma forma. Então, hoje eu quero te mostrar como é que a gente vai fazer o uso das condicionais. As conditionals. Zero and first. Então, hoje nós vamos ver duas. A condicional zero e a primeira condicional. Aí você pode estar se perguntando, mas o que que é a condicional, Tete Laurie? Que tempo verbal é esse? Bom, pensa lá que em português a gente falava assim, se eu fizer isso, aquilo e aquilo outro vai acontecer. Se eu fizer isso, eu nunca iria fazer aquilo. Essas expressões são expressões que representam condições. Alguma coisa vai acontecer ou deixar de acontecer se eu fizer uma coisa ou outra, certo? Inglês é igualzinho. E hoje eu vou te mostrar como é que você vai melhorar o seu inglês, dar uma lapidada no diamante bruto, utilizando essas duas expressões. Vem, olha lá. As conditionals, elas são sentenças. As sentenças condicionais são aquelas que contêm duas partes de uma frase. A primeira parte possui um verbo na sua forma com will ou would. Aqui nós estamos falando de uma específica, tá? E na segunda tem a partícula if. Aqui embaixo eu te digo que o if em inglês quer dizer se. Ok? Existe uma outra palavra também em inglês, é essa palavra aqui, weather, que ela também significa se. Mas eu vou utilizar essa daqui, muitas vezes acompanhada do or, quando eu estiver dando alternativas e não quando eu estiver falando de uma condição. Todas as vezes que eu estiver falando de condição em inglês, eu vou utilizar if como a partícula se. Mas se eu quiser dar uma alternativa, aí eu vou utilizar essa expressão aqui, weather or. Por exemplo, weather you need to fix your house or fix your car, you nananã nananã. Então, se você tiver que consertar o seu carro ou, falei a casa, né? Se você tiver que consertar a sua casa ou consertar o seu carro, você precisa nananã. Nananã nananã. Ok? Então, alternativas. Eu vou usar weather, mas quando eu estiver falando de condições, aí meu amigo, minha amiga, se. E é essa partícula que vai interessar pra gente aqui. Então, já vou apagar aqui o weather pra você não ficar, ai meu Deus, não, esquece. Essa partícula aqui é a que vai funcionar pra gente, que é a partícula se. Então, pra gente o que interessa é essa bonita aqui. É saber que esse se significa if. E agora nós vamos entender um pouco o que é que é a condicional zero e a primeira condicional. Antes, eu quero te mostrar algumas, alguns exemplos de condições. Vê lá, ó. I'll help you if you want. Primeira coisa que a gente tem aqui. I plus will. Ok? I will help you if you want. I'll help you if you want. He'd come if you called. Ele viria se você chamasse. Estamos aqui com exemplos, ó. Esse he'd, é isso aqui, ó. He'd igual a he plus would. Ok? Esse daqui já é um caso de uma outra condicional. Só tô te mostrando exemplos de condicionais. Daqui a pouco a gente vai ver a zero e a primeira, tá? If it gets colder tonight, I will turn on the heating. Então, se esfriar muito, né? Esfriar mais essa ideia, essa noite, eu vou ligar o aquecedor. Heating. If you go to the supermarket, bring back a cake, please. Se você for para o supermercado, traz, por favor, um bolo. Bom, aqui nós temos três condicionais misturadas. A zero, a um e a dois. Mas hoje, a gente vai ver especificamente mergulhar a fundo apenas na zero e na um. Mas antes disso, eu quero te mostrar a utilização dessas duas vírgulas aqui, que em inglês a gente chama de coma. Bom, quando é que eu vou utilizar Tetelori? Primeira coisa que a gente precisa ter em mente. A gente vai utilizar as vírgulas, porque as condicionais, elas são formadas da seguinte maneira. Eu tenho duas frases, frase 1 mais frase 2, onde a frase 1 é a frase que começa com a condicional. Se eu tiver a frase 1 começando com a condicional, eu preciso colocar a vírgula. Ok? Frase 1 começando com o condicional é obrigatório a vírgula. Se a minha condicional estiver lá na frase 2, tá? E não na frase 1, ó, a minha condicional if vai estar aqui. Eu não preciso colocar vírgula. Vamos ver o exemplo? Vou apagar tudo aqui pra não te deixar confuso, que eu sei que a Tetelori risca tudo. Ó lá, vou te mostrar exemplos, ó. Vamos ver o exemplo. Bom, então eu tenho aqui esse primeiro exemplo, ó. I will or help you if you want. Primeira coisa que a gente viu aqui, a condicional, o se, né, essa ideia de condição, ele não tá. Aqui é a frase 1, aqui é a frase 2. Ele não está na frase 1, ele está na frase 2. Então, não tem vírgula pra separar. Ok? Mas aí a gente dá uma olhadinha aqui embaixo, nessa frase, por exemplo, e a gente vê assim, ó. Quando eu tenho na frase 1, o meu condicional, eu preciso da vírgula, e é exatamente isso que a gente tá vendo aqui. Até aí, todo mundo bem? Todo mundo vivo? Então, vamos caminhando. Bom, o que é a zero condicional e como é que a gente pode começar a estudar e aprender com ela? Bom, a zero condicional, eu vou utilizar quando eu estiver falando de situações que me dêem uma noção de condições reais. Real conditionals. Ok? É uma ideia de algo que pode acontecer. É real. Eu vou utilizar também quando eu estiver falando de resultados que são sempre os mesmos, sempre iguais. Vamos ver exemplos, ó. If plus, olha a forma, olha a estrutura, dá zero condicional. If plus present simple. Na frase 1, ok? Temos aqui a frase 1, ela vai ser composta de if plus present simple. E aí vai ter a vírgula aqui, vocês estão vendo que eu coloquei aqui, né? No exemplo. Mas, a frase 2 vai ser formada por present simple. Então, beleza, a teacher Laurie significa que a zero condicional, ela é como todas as condicionais formadas por duas frases, eu vou ter a presença do if em uma dessas frases, se o if vier na frente, na frase 1, eu vou precisar colocar a vírgula, se ele vier na fase 2, eu não coloco a vírgula, certo? Certo. Mas a zero condicional é formada pelo if mais o presente simples e a segunda frase também presente simples. Show de bola, vamos ver exemplo? Olha lá. Se o vento soprar, as árvores balançam, ok? E aí eu comecei com if, coloquei a minha bela da minha vírgula aqui. Então, vocês percebem que são condições reais com resultados sempre os mesmos. A gente sabe que se o vento soprar, sim, as árvores elas vão balançar, elas vão se movimentar. A gente colocou árvores aqui, mas são as folhas, né? Vocês entenderam? Ela vai se movimentar, as folhas vão se movimentar. Então, é real, é possível de acontecer, é muito real. E tem sempre o mesmo resultado. O vento sopra, as folhas balançam. Vamos ver outro exemplo, olha lá. Poxa, se você falar... A gente fala muito assim em português. Poxa, se você falar com fulano, ele faz pra você. Então, olha, se você falar, ele faz. Presente e presente, ok? Se eu colocar água no fogo, ela esquenta. Presente e presente. Se eu colocar água no refrigerador, ela vai congelar. Presente e presente. Ok? Maravilha. Vamos ver o exemplo da zero condicional. Olha lá. If people eat too much, they get fat. Sim, se as pessoas comerem muito, elas vão engordar. Get fat. Engordar. Se você tocar o fogo, você se queima. Você vai se queimar. People die if they don't eat. People die if they don't eat. As pessoas morrem se elas não comerem. You get water if you mix hydrogen and oxygen. Você acha a água, você obtém a água quando você mistura hidrogênio e oxigênio. Snakes bite if they are scared. As cobras mordem. Dão o bote, né? Se elas ficarem assustadas. If babies are hungry, they cry. Se os bebês estão com fome, ficarem com fome, famintos, eles vão chorar. Percebem que toda a nossa construção aqui foi uma construção de if plus presente simples e a segunda frase presente simples também. Ou vocês viram, né, que em algum momento foi ao contrário. A frase 1 e a frase 2, elas se misturaram. E aí a gente tem que ficar prestando atenção onde é que a gente vai colocar a nossa vírgula. Simples, certo? Zero conditional. A minha dica pra você é a seguinte, faça frases se colocando sempre como sujeito ativo do processo. Frases sobre a sua vida. Então, poste o que eu posso fazer, frases sobre a minha vida. Pode anotar no seu caderno, no seu lexical book e coloca frases da sua vida. Você vai perceber que com o tempo isso vai se tornando cada vez mais intuitivo pra você. Porque você vai precisar não apenas assistir essa aula, mas também formar suas principais frases. Ok? Beleza. Então, vamos pra first. Então, eu já vi a zero conditional e a first conditional. Como é que ela é? A first conditional, nós estamos falando de uma possible future conditional. Uma condição possível no futuro. Enquanto a zero conditional, a gente tá falando de uma condição real, aqui a gente tá falando de uma possibilidade no futuro. Ok? So, it's possible result. Então, com resultados possíveis no futuro. Vamos ver a estrutura primeiro. Então, a frase com a conditional é A frase com o resultado dessa ação é Ok? O verbo no infinitivo sem o to. Vamos ver o exemplo. Vem. Olha lá. Se nós não sairmos rapidamente, se nós não sairmos rápido, Nós vamos perder, nós iremos perder ao will aqui com o código de futuro o nosso trem. Outro exemplo. E ó, a vírgula aqui. Ok? If I'm late again, if I'm late again, se eu tiver chegar atrasada de novo, If I'm late again, I might lose my job. Ó, uma coisa que eu quero chamar a atenção, mas, Tetelon, você não tá dizendo que é sempre com o will na maioria das vezes. Mas a gente pode ter uma troca por um verbo modal que apresente uma ideia similar. Né? Esse might vai nos dar uma ideia de É possível que eu perca o meu trabalho. Tá certo de que eu perca? Não. Pode ser que o meu chefe seja brother. Pode ser que ele seja meu amigo. Né? Então, essa ideia. Vê que a gente trocou aqui por outro verbo modal, mas a ideia ficou igual. Ok? Então, vamos ver exemplo? Ó lá, da first conditional. Então, eu tenho If it rains, presente simples, ó. Tá aqui o S, porque a gente tá falando de it. If it rains, I won't go to the park. I won't go means will plus not. If I study today, if I study today, ó a vírgula, I'll go, I will, I'll go to the party tonight. Se eu estudar hoje, eu posso ir pra a festa de noite. Então, é essa condição. If I have enough money, se eu tiver dinheiro suficiente, I'll buy some new shoes. Eu vou comprar. Essa ideia de eu vou comprar no futuro, ó. É possível que eu compre. Eu irei comprar novos sapatos. Ela chegará atrasada, ela ficará, né? Ela chegará atrasada, estará atrasada, se o trem atrasar. She will miss the bus if she doesn't leave soon. Ela vai perder, ela perderá o ônibus se ela não sair cedo. If I see her, I'll tell her. If I see her, I'll tell her. Então, se eu a ver, né? Que a gente diga assim, ai meu Deus, no Brasil a gente não pode falar se eu ver ela. Então, se eu a ver, eu contarei pra ela. Ok? Bom, minha dica pra vocês, porque essa aula é bem curtinha. É o seguinte. Pega todos esses exemplos. Tanto esse do first conditional, como do zero conditional. Revisa as estruturas. Olha a estrutura do first conditional aqui. A estrutura do zero conditional aqui. E montre os seus próprios exemplos. Falando sobre a sua vida. É importante que você faça esse joguinho, essa brincadeira de se colocar como sujeito. Porque fica muito mais fácil a memorização quando você se coloca no exemplo. Ok? Well, that's it for today. And see you next class. Bye bye. Tchau. 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 Tchau.